O Mário tem um aquário que é um prisma reto, que tem uma base retangular com 15,6 cm por 7,2 cm. Vamos imaginar isto. É um prisma reto. Como é um aquário, vou desenhá-lo a azul. Isto não é azul, é laranja. Uma das medidas é 15,6 cm. 15,6 cm. E a outra dimensão da base é 7,2 cm. 7,2 cm. Então, isto aqui é a base. Vou desenhar a base tentando dar-lhe alguma perspectiva. E, claro, é um prisma reto este aquário que o Mário tem. Parece qualquer coisa como isto. Este é o seu aquário. Estou a tentar desenhar isto o mais perfeito possível. Isto é o topo do aquário. Acho que fiz um trabalho decente e respeitável ao desenhar este aquário, o mais parecido possível com a realidade. Deixem-me apagar este bocadinho aqui. Aqui está. Aqui está o aquário do Mário. Aqui está o seu aquário. Até podemos deixá-lo mais parecido com o vidro. Que bonito que fica. Ok. O fundo do tanque está cheio de berlindes e, sobre eles, a água até uma altura de 6,4 cm. Então, a água chega a uma altura de 6,4 cm. Isto é a água quando o tanque está cheio. 6,4 cm. Vamos desenhar isso. Se calhar devia ter feito a água um pouco mais azul do que isto, mas ficam com uma ideia. A altura da água aqui, vou fazer isto à azule, a altura da água aqui é 6,4 cm. Portanto, isso significa que a distância desde o fundo do tanque até ao topo do... não do tanque, mas até ao topo da água é 6,4 cm. 6,4 cm. Perfeito. Isto é o topo da água. Quando os berlindes são retirados, inicialmente havia berlindes dentro de água, não nos dizem quantos berlindes. Quando os berlindes são retirados, a altura da água do tanque desce para 5,9 cm. Quando os berlindes são retirados, a altura da água desce um pouco, para 5,9 cm. 5,9 cm. Desce para 5,9 cm. De 6,4 cm para 5,9 cm. Qual é o volume de água deslocado pelos berlindes? Então, quando tiramos os berlindes, a água desce de 6,4 cm para 5,9 cm. Quanto é que desceu? Desceu 0,5 cm. Desceu 0,5 cm. O que é que isso nos diz sobre o volume de água deslocado pelos berlindes? Bom, o volume de água deslocado pelos berlindes deve ser equivalente a este volume. A este volume. No fundo, isto é outro prisma reto, em que a área do topo é igual à área da base deste aquário e a altura é igual à descida do nível da água. Quando pomos os berlindes lá dentro, o volume é maior. O nível da água sobe de acordo com o volume dos berlindes. E quando os tiramos, este volume é substituído por água e este nível volta a descer. O nível da água volta a descer para 5,9 cm. Então, essencialmente, estamos a tentar descobrir o volume de um prisma reto que tem uma base retangular de 15,6 cm por 7,2 cm e uma altura de 0,5 cm. Não o desenhei à escala, mas queria ter aqui todas as medidas. Então, vai ter 15,6 cm nesta direção, vai ter 7,2 cm nesta direção e vai ter 0,5 cm de altura. 0,5 cm de altura. Sabemos como calcular um volume. Basta multiplicar o comprimento pela largura pela altura. Então, o volume em centímetros cúbicos, porque estamos a multiplicar centímetros vezes centímetros vezes centímetros, por isso vamos ter centímetros cúbicos, então, o volume vai ser 15,6 vezes 7,2 vezes 0,5 e vai ser em centímetros cúbicos. É assim que lhes chamamos. Vamos começar por multiplicar 7,2 por 0,5. Conseguimos fazer isso de cabeça. Esta parte aqui vai ser 3,6, que é a metade de 7,2. Então, isto fica 15,6 vezes 3,6. Deixem-me só multiplicar isto aqui. Então, 15,6 vezes 3,6. Vou ignorar as décimas por um instante. 6 vezes 6 é 36. 5 vezes 6 é 30, mais 3 dá 33. 1 vezes 6 é 6, mais 3 dá 9. Podemos colocar aqui um zero. Passamos ao número seguinte. Para já, estou a ignorar as décimas. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 5 é 15, mais 1 dá 16. 3 vezes 1 é 3, mais 1 dá 4. Ficamos com 6. 3 mais 8 dá 11. 16, 5. Agora, se isto fosse 156 vezes 36, então, isto seria 5.616. Mas não é. Temos casas decimais. Temos dois números à direita da vírgula. 1, 2. E, por isso, vamos ficar com 56,16. Então, o volume... O volume... Agora, devíamos ouvir um rufar de tambores. O volume é 56,16 centímetros cúbicos.